Preso líder do ataque contra o ônibus do time do Fortaleza, ele tem apenas 19 anos, mas já é conhecido no mundo do crime por fabricar bombas caseiras. Este homem é a peça-chave que a polícia precisava para provar que o crime foi sim calculado com antecedência. E como a polícia já tinha adiantado, tudo apontava para que os criminosos fossem integrantes de uma torcida organizada. E assim como os outros presos, esse que tem 19 anos também integra uma organizada. Ele estava foragido e foi encontrado dentro de um apartamento na comunidade do Detran, no bairro da Iputinga, no Recife. Veja aí. O suspeito saiu da delegacia do Cordeiro por volta das 11 horas da manhã. Ele foi levado por uma equipe do CORE para a delegacia responsável pela investigação. O homem de 19 anos negou ter atirado uma bomba no ônibus onde estavam os jogadores do Fortaleza. Você confessa que jogou a bomba lá nos jogadores? Você sabia que se tratava dos jogadores? Não joguei nada não. Por que você fez isso? Você confessa, amigo? A atuação? O suspeito foi preso na comunidade do Detran. Ele estava com um celular que foi apreendido. A polícia cumpriu um mandado de prisão temporária. A gente teve informações que um dos líderes dessa ação criminosa, o Pedro, ele estava escondido aqui na comunidade do Detran. E tem informação do que, de fato, esse suspeito preso hoje fez no dia do crime? Olha, essas informações melhores só com o presidente do inquérito, o Dr. Raul. Ele é quem pode dar melhores informações e identificar o que é que cada um, qual é a ação de cada um, qual foi a participação de cada pessoa nesse ataque. Ele reagiu à prisão? Não, não houve reação de prisão, não. Foi apreendido algum material com ele? Foi apreendido só um telefone celular e ele está sendo conduzido para o core para prestar depoimento. As investigações apontam que o homem preso é suspeito de planejar o ataque aos jogadores do Fortaleza e jogar uma bomba no ônibus onde estavam os atletas. Ainda segundo as investigações, ele faz parte da torcida jovem do esporte. No mês passado, o ônibus do Fortaleza foi atacado por pedras e bombas, quebrando vidros e destruindo parte da estrutura interna do veículo. Seis jogadores ficaram feridos. O ataque foi no curado depois do jogo entre Esporte e Fortaleza, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste. Na semana passada, a polícia apresentou a prisão de três homens envolvidos no crime. Eles vão responder por tentativa de homicídio, associação criminosa, dano ao patrimônio e tumulto.